Em 1945, dentro dos muros sagrados da Biblioteca do Rei Luís XV, no Palácio do Louvre, em Paris, uma plateia ansiosa, formada por renomados cientistas, aguardava a conferência de um colega recém-chegado das Américas. Charles-Marie de Lacondamin, astrônomo, geógrafo e amigo dos filósofos de Deirot e Voltaire, apresentaria o relato sobre a expedição que fizera o vice-reino do Peru, iniciada em 1735, cujo objetivo principal seria realizar medições que poderiam comprovar a hipótese do matemático inglês Isaac Newton sobre o achatamento da Terra nas zonas polares, matéria que dividia a comunidade científica da época. Terminado o trabalho, em maio de 1743, Lacondamin partiu da cidade de Quito, descendo o rio Orinoco, em direção às cabeceiras do rio Amazonas, cruzando o continente até desembocar no Oceano Atlântico. O intrépido viajante retorna finalmente à Europa em 1744 como o primeiro cientista a realizar essa proeza. Condamine iniciou sua conferência descrevendo os levantamentos geográficos e as observações que fez sobre a fauna e a flora da bacia do Grande Rio, trazendo, entre outras novidades, as primeiras referências sobre a seringueira amazônica, de onde se extrairia a borracha, mudas de quina, árvore que daria origem ao quinino, utilizado como remédio para a cura da malária, e o curare, veneno que os nativos da região usavam nas pontas de suas flechas. Dando sequência à palestra, o viajante francês passou a descrever a variada população que encontrara ao percorrer uma região onde não havia limites fixos entre os territórios das coroas espanhola e portuguesa. Interagindo nessas zonas sem fronteiras, encontrou índios, escravos negros fugidos, missionários, comerciantes, sertanistas e alguns viajantes europeus. Ao falar dos povos da imensa floresta, seus costumes e crenças, Condamine foi contundente em suas conclusões sobre o caráter desses indivíduos. Insensíveis, indolentes, mentirosos, inimigos do trabalho e incapazes de reflexão. Passam a vida sem pensar, envelhecem sem sair da infância, da qual conservam todos os defeitos. Surpreendendo seus ouvintes, que esperavam informações que pusessem um fim às superstições e fantasias que envolviam aquela região tão pouco conhecida pela ciência, Condamine, com sua narrativa em primeira pessoa, transportou a plateia para um lugar misterioso, cuja natureza exuberante esconderia em suas entranhas vestígios que comprovariam a existência do lendário Eldorado. E perto dali, para espanto da audiência, trouxe para esse cenário uma tribo formada exclusivamente por mulheres guerreiras, nuas e ferozes, as mitológicas e famigeradas Amazonas, que povoaram o imaginário dos viajantes desde a antiguidade. Num rasgo de interpretação sociológica, Condamine tentou explicar esse fenômeno como uma questão de gênero, no qual essas mulheres, insatisfeitas com a pesada rotina imposta pelos seus companheiros, abriam mão do convívio doméstico em nome da criação de uma comunidade independente e distante da tirania do sexo oposto. Ilustrado pelas ideias e pelo currículo, Condamine passou semanas em colóquios com a nata dos pensadores da Academia Real de Ciências da França, relatando boa parte daquilo que a bem da verdade ouvira da boca de seus guias e intérpretes, muitos deles índios e de um escravo negro fugitivo que o acompanhou num trecho da viagem, assim como do testemunho manuscrito de missionários que Condamine recolheu com a promessa nunca cumprida de nomeá-los e publicá-los. Entre os personagens que participaram desse enredo estavam homens que representavam o pensamento iluminista que se afirmou durante o século XVIII. O enciclopedista D'Alembert, o pai da nova história natural, o conde de Buffon, discípulos de Carl Linnell, criador da classificação científica, todos que, de uma forma ou de outra, pela luz da razão, fizeram estremecer o poder absoluto dos tronos e das igrejas e os pilares que sustentaram a civilização ocidental até ali. Hegel, por exemplo, escreveu um livro inteiro só baseado em narrativas de viagem. Rousseau, que é um leitor assíduo da literatura de viagens também, faz um elogio ao Condamine, em que ele fala ah, benza a Deus se todos os viajantes fossem cultos como o Condamine, quantos esclarecimentos nós teríamos no campo das ciências naturais, da moral, da religião, etc, etc. Então, era gente que lia assiduamente. Teve uma influência brutal no pensamento ocidental. Shakespeare, Milton, Lope de Vega, todos os grandes, os literatos mais, inclusive, do que os filósofos. são aqueles que vão, de fato, lá ver e trazem para você as informações. Apesar das supostas fraquezas de caráter ou dos exageros retóricos, Condamine manteve seu prestígio perante a comunidade acadêmica. E o sucesso de seus relatos entre leitores de narrativas de viagem inspirou e ajudou a forjar uma nova geração de viajantes filosóficos, que, a partir dali, teriam como destino objeto de estudo ou desejo o Brasil. No século XVIII, começam os discursos mais desabonadores, digamos assim, os discursos de Buffon, falando sobre a natureza tropical. Havia uma leitura mesmo da natureza ser... Ela estava supossíquia da negatividade e os índios, a população também. Os viajantes já vêm com a ideia da classificação científica para o Brasil. O projeto do Linneu, desse naturalista, de colocar toda a natureza numa taxonomia, quer dizer, você tem que descobrir e abarcar esse universo. A questão é um desafio universal mesmo. E por incrível que pareça, apesar de ser um século mais avançado, século XVIII, eles acabam olhando o Brasil com um olhar mais preconceituoso, porque justamente eles vão querer enquadrar o Brasil nas categorias científicas da nova história natural, a história natural do Buffon. E o Brasil, com a floresta exuberante, com os seus animais totalmente diferentes do que existe na Europa, eles não se enquadram nessa forma, digamos, da história natural. e o Buffon vai dizer textualmente, ele não é um viajante, é um naturalista, mas ele vai dizer textualmente que a natureza, a gréste, essa natureza abundante dos trópicos, ela é horrenda. A partir do século XIX, a história dessas narrativas de viagem ganharia um novo capítulo graças a um fato que mudou radicalmente o ambiente político e social europeu. assim como o destino do Brasil. Em 1789, um movimento de massas orquestrado por uma burguesia insatisfeita colocou fim à monarquia absolutista na França. Diante de milhares de pessoas, numa cerimônia em praça pública, o rei Luís XVI foi levado à guilhotina e sua cabeça oferecida a uma multidão extasiada com o fim dos privilégios e do arbítrio do antigo regime. Pouco tempo depois, Napoleão Bonaparte, nomeado imperador dos franceses, marcha com seu exército por todo o continente, assombrando reis e rainhas, fazendo ecoar os ideais revolucionários por todo o império colonial europeu. Enquanto isso, na metrópole, Portugal atravessava maus momentos. Enquanto o desastroso reinado de D. João V impedia a modernização do Estado português e o trágico terremoto de 1755 punha abaixo o que restara do velho e atrasado Portugal, as finanças do reino ainda ficariam mais abaladas com o declínio da produção do ouro que vinha do Brasil. Quando Portugal já era uma nação muito menos importante do que no tempo dos descobrimentos, no começo do século XVIII, o D. João V tornou-se, talvez, o rei mais rico da Europa graças ao ouro e aos diamantes de Minas Gerais. Ele reinou até 1750 e foi uma maravilha para ele. Construiu o Mafra, que é um dos monumentos mais ambiciosos do mundo. Quer dizer, poucos reis puderam construir uma coisa como o Convento Mafra. Ainda na segunda metade do século XVIII, as reformas promovidas pelo Marquês de Pombal e a necessidade premente de novos recursos levariam Portugal a passar por um curto período de ilustração. A coroa portuguesa passa a organizar expedições filosóficas ao Brasil em busca das chamadas drogas do sertão. Mas o descaso pelos seus resultados e a fatalidade das guerras frustrariam, em larga medida, esse tardio projeto iluminista. Duas últimas décadas do século XVIII, Portugal organiza uma primeira grande viagem por esses sertões, a palavra que na época se usava para a Amazônia, Sertões, Amazônia e Mato Grossense. Quem comanda isso é um brasileiro nascido em Salvador, na Bahia, Alexandre Rodrigues Ferreira, que tinha sido discípulo em Lisboa do Vandelli, um grande naturalista italiano que trabalhou anos em Portugal. Eles percorrem a Amazônia do Pará ao Mato Grosso, pelo Rio Madeira, a Vila Bela da Santíssima Trindade, enfim, estudando peixes, acidentes geográficos, povos indígenas, trazem desenhistas, o material é incrível. Cronologicamente, ele é precursor dos viajantes austríacos, franceses, alemães, do século XIX. Porém, triste destino, Portugal não publica as monografias que ele leva da Amazônia depois de nove anos e não divulga os desenhos, ou seja, esse material fica nos arquivos, tomando poeira, sendo comido pelas traças durante décadas, décadas. Mora o Alexandre de Ferreira, Portugal invadido pelas tropas napoleônicas, o material é levado pelos soldados do Napoleão para a França, esse material é estudado e classificado e publicado pelos franceses sobre a nossa flora e fauna, sem citar sequer o nome do Alexandre Rodrigues, foi quem coletou, ele morre com os textos inéditos, o material continua inédito durante cem anos e quase no segundo centenário finalmente é publicado e hoje é valorizadíssimo, uma coisa extraordinária, quando você visualiza aquele acervo você percebe como quanta coisa mais os brasileiros poderiam ter feito se a política na época fosse outra, a política sempre imperando um pouco o desenvolvimento da ciência. Endividado e sob a pressão das duas maiores potências europeias, a coroa portuguesa acaba se aliando ao seu principal parceiro comercial e também maior adversário do poderio militar francês até as primeiras décadas do século XIX, o Reino Unido da Grã-Bretanha. Não por coincidência foi com a escolta de uma armada inglesa que a família real e a corte portuguesa partiram de Lisboa para o Brasil em novembro de 1807 fugindo das tropas do exército de Napoleão que havia conquistado toda a península ibérica. Primeiro representante da realeza europeia a pisar o chão de uma colônia em 1808 ao desembarcar no porto do Rio de Janeiro garantida sua majestade sobre o que seria a nova sede do Império Português D. João VI decreta a abertura dos portos às nações amigas e a criação de um novo tratado de comércio privilegiando a Inglaterra. A vinda da corte ao Brasil acabou provocando mudanças profundas nos rumos da história que nos diz respeito. Uma delas foi por fim a séculos de isolamento e permitir que um grande número de viajantes estrangeiros passassem a frequentar os portos da colônia e a desvendar os segredos escondidos no interior desse imenso território. Aí com a chegada de D. João VI há uma tal curiosidade represada nesses 200 anos você tem que imaginar que em 1800 as pessoas ainda estavam trabalhando com os livros de 1640 a 1650 com as informações trazidas pelo Maurício de Nassau. Alguns dos primeiros viajantes a chegar ao Brasil logo após a abertura dos portos não vieram para cá a passeio. Wilhelm Ludwig von Eschweg mais adiante nomeado barão por serviços prestados ao reino foi um geólogo e metalurgista alemão contratado contratado pela coroa portuguesa para estudar o potencial dos recursos minerais dos seus domínios. Em 1810 veio para o Brasil a convite do príncipe regente para reanimar a decadente mineração de ouro e diamantes da colônia e incrementar a nascente indústria siderúrgica local. Entre 1808 e 1821 fez várias viagens de exploração científica a São Paulo e Minas Gerais e a partir de 1830 publicou na Europa diversas obras sobre a geologia do Brasil contendo parte do inventário que fizera sobre a maior fonte de riqueza da terra brasileira no período. Entre outros assuntos Eschweg denuncia o primitivismo das técnicas e o despreparo dos colonos na extração das riquezas do solo nocivos à natureza e ao tesouro da coroa. A riqueza mineral da colônia portuguesa também foi o tema principal do livro Viagens ao Interior do Brasil relato do inglês John Maui publicado e traduzido em vários idiomas pelo continente europeu a partir de 1812. Maui era um especialista em minérios e foi preso ao empreender uma viagem ao Rio da Prata em 1804 acusado de espionar o território espanhol a serviço da Inglaterra. Fugiu de seu cativeiro e foi acolhido no Rio de Janeiro por Dom João VI de quem recebeu autorização para conhecer e estudar as jazidas de diamantes de Minas Gerais e a geologia da região entre 1809 e 1810. Ao retornar a Londres em 1811 sua experiência no Brasil e o seu oportunismo empreendedor o levaram a explorar o lucrativo comércio de pedras preciosas numa loja à beira do rio Tâmese. Em 1816 foi publicado na Inglaterra o livro Travels in Brazil que trazia os relatos de um viajante chamado Henry Koster. Filho de comerciantes ingleses mas nascido em Lisboa Koster desembarcou na cidade de Recife no ano de 1809 em busca de novos ares para a cura de uma suposta tuberculose. Graças aos seus talentos literários e artísticos e ao trânsito na vida social e política de Pernambuco Koster ou Henrique da Costa como passar a ser conhecido resolveu compartilhar a história das duas viagens que fez pelas províncias do Nordeste do Brasil entre os anos de 1809 e 1815 pelo sucesso de suas edições na Europa e América do Norte o livro se tornou uma espécie de manual de sobrevivência para futuros visitantes ou compatriotas que desejassem investir nessa região do Brasil O viajante fez observações sobre a economia o comércio a agricultura e traçou um retrato peculiar da sociedade urbana e rural que conhecera bem de perto Segundo suas descrições uma sociedade semi-civilizada e feudal sustentada no latifúndio e na monocultura profundamente marcada pela moléstia da escravidão e a mistura de raças onde brancos abastados e ociosos mantinham mulheres reclusas na ignorância e submetiam escravos negros pobres e homens livres a um regime arcaico imoral e pouco lucrativo No ano de 1813 desembarca no Rio de Janeiro o médico e naturalista autodidata George Heinrich von Langsdorf De origem alemã chegava ao Brasil nomeado consul-geral da Rússia com a missão de incrementar as relações comerciais e diplomáticas entre os dois reinos Langsdorf que exercerá medicina em Lisboa já estivera em Santa Catarina em 1803 onde permaneceu por três meses estudando e coletando espécimes como o botânico da esquadra do comandante Krusenstern em uma viagem de circunnavegação apaixonou-se pelo que viu e alimentou por anos a vontade de realizar uma expedição científica pelo interior do Brasil desempenhando sua missão diplomática e comercial tentava reunir os recursos humanos e financeiros para a expedição Nesse meio tempo adquiriu uma fazenda nos arredores de Nova Friburgo para implantar ali um projeto agrícola inovador A fazenda Mandioca foi adquirida por volta de 1817 1818 e a intenção do Langsdorf para permanecer em sintonia com os interesses do Império Brasileiro era colonizar aquela região com imigrantes alemães austríacos suíços para trabalhar nas plantações de café principalmente e cana-de-açúcar naquela região mas também adquiriu muitos escravos enfim isso era o trabalho político dele de aproximar as nações ele era um diplomata Enquanto as circunstâncias políticas retardavam sua grande empreitada Langsdorf explorava os arredores da fazenda Mandioca e o caminho que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais na companhia de vários naturalistas famosos que passaram pelo Brasil e do pintor alemão Johann Moritz Rugendas O Langsdorf aglutina praticamente todos os viajantes todos os naturalistas que chegam no Rio de Janeiro naquele período passaram pela fazenda da Mandioca porque lá era praticamente enfim lá se reuniam os naturalistas para discutir para pensar para se ambientar para fazer os primeiros estudos também na Mata Atlântica e tal um desses viajantes foi o príncipe Maximilian Zuvit Noivit que chegou ao Brasil em 1815 e realizou viagens pelo interior do Rio de Janeiro Espírito Santo Minas Gerais e Bahia Nascido em um principado alemão que for incorporado ao reino da Prússia Maximiliano Zuvit Noivit havia se alistado no exército que expulsou as tropas napoleônicas de Paris em 1814 e ao dirigir-se ao Brasil representava uma parte da elite europeia que se reerguia diante da derrota iminente do império de Napoleão Bonaparte Reunidos no Congresso de Viena os representantes das forças vitoriosas redesenharam o mapa político e econômico do continente determinando que todas as dinastias que reinavam na Europa antes da Revolução Francesa teriam o governo e seus territórios reintegrados Entretanto apesar de garantido o seu retorno a coroa portuguesa decidir estender o seu exílio nos trópicos e elevar a colônia do Brasil a Reino Unido a Portugal Ávido leitor de relatos de viajantes aconselhado por Alexander von Humboldt Wittneuvitt foi incentivado a viajar para o Brasil e aperfeiçoar seu interesse pelos estudos de história natural e geografia Seus relatos reunidos no livro Viagem ao Brasil foram publicados na Europa em dois volumes a partir de 1820 e trazem detalhes pitorescos sobre a sociedade colonial do período mas seu espírito romântico e aventureiro o levaram a conhecer de perto e dedicar a maior parte da sua narrativa a estudos sobre a natureza brasileira e registros quase etnográficos sobre as tribos indígenas que conheceu em sua viagem pelo sertão especialmente os botocudos na expectativa de revelar aos seus conterrâneos os seres mais primitivos e exóticos da terra ainda intocados pela mão europeia acabou encontrando uma sociedade ameaçada pela violência da ocupação dos colonos portugueses e luso-brasileiros condenada à extinção pelo seu próprio estágio primitivo na fronteira entre o animal e o humano o curioso é que este digno representante da aristocracia europeia jamais teria sobrevivido às hostilidades do ambiente e atingido seus objetivos científicos sem a colaboração a sabedoria e o conhecimento de um índio chamado Kwek um botocudo que lhe serviu de guia intérprete e coletor de espécimes durante grande parte de sua viagem e que foi convencido a acompanhá-lo no seu retorno à Europa são objetos vivos de gabinete para mostrar quem eram eles ele viveu mais 18 anos na Europa e morre na Europa ele nunca mais voltou para o Brasil todo esse conhecimento nativo aqui ele é transformado em conhecimento científico nas academias outro famoso viajante remanescente do pós-guerra que frequentou a fazenda Mandioca foi o botânico Auguste de Saint-Hilaire o naturalista francês chegou ao Brasil em 1816 acompanhando uma missão diplomática que tinha por objetivo resolver o conflito que opunha Portugal e França pela posse da Guiana graças a suas relações pessoais obteve permissão para viajar por várias regiões da colônia em nome do progresso da humanidade e da glória nacional da França com a ajuda de mateiros escravos e guias como o índio firmiano Saint-Hilaire coletou informações junto às populações nativas e enviou diversos espécimes de plantas e amostras minerais para a Europa interessado no seu uso na medicina na alimentação e na indústria apesar do apoio recebido das comunidades por onde passou Saint-Hilaire fez duras críticas aos maus costumes e péssimos serviços à disposição do viajante no decorrer do caminho atribuindo as dificuldades que enfrentou à preguiça e ao caráter degenerado de seus anfitriões ao dirigir o seu olhar sobre o cotidiano sertanejo a diversidade humana e os contrastes da natureza à sua volta o naturalista descreveu um povo desigual sem cultura racialmente misturado disperso pela geografia e fora do alcance das leis e do controle do Estado em várias oportunidades Saint-Hilaire questiona o papel da coroa portuguesa na condução política e administrativa desse imenso e rico território prevendo um futuro pouco promissor para uma sociedade culturalmente atrasada dependente da mão de obra escrava e incapaz de aproveitar sua riqueza de maneira racionalizada impedindo o avanço do progresso e dos valores mais elevados da civilização Saint-Hilaire permaneceu no Brasil até 1822 e a partir de 1840 seus relatos foram sendo publicados e traduzidos em vários idiomas como fontes valiosas sobre a colônia e os fatos que resultariam do seu processo de independência com a derrota de Napoleão em 1815 a dinastia dos Bourbons reassumir o trono da França preocupados em refazer antigos laços políticos e retocar a imagem desgastada do antigo regime representantes do governo português articularam junto ao príncipe regente a vinda de um grupo de artistas e artesãos franceses para o Brasil em 1815 se organiza a famosa missão artística francesa e que se transfere que se importam artistas para cá da França para constituir uma escola de belas artes no Brasil que vai dar origem à Academia Imperial das Belas Artes já no período do Império mas que começa com o projeto da Escola Real de Artes e Ofícios ainda no período de Dom João VI do Instituto Neuf liderado pelo acadêmico Joaquim Le Breton o grupo composto pelo arquiteto Grandjean de Montigny os pintores Nicolas Antoine Antoinette e Jean-Baptiste Debré desembarcou no início de 1816 no Porto Seguro do Rio de Janeiro os artistas que tiveram que fugir nesse momento que sair da França eram identificados com Napoleão e através do Napoleão com a Revolução Francesa é o contexto político europeu que faz com que eles terminem tendo que buscar outras praias para trabalhar e para encontrar espaço para sua criação artística considerando a sua identidade com o regime Napoleone que foi deposto e com isso eles terminaram vindo para o Brasil é um projeto iluminista é um projeto de você ter uma educação uma preparação uma formação da população brasileira o projeto inicial do Le Breton incluía também as artes aplicadas as artes industriais não se esgota só nas belas artes na academia você tem essa divisão de especialidades o grande Jean de Monti o arquiteto o professor de arquitetura o caso do Debré que foi professor de pintura histórica do Nicolás Antoine Antoine depois do seu filho o Félix Emile Antoine que foi diretor também da Academia Imperial de Belas Artes tem outros escultores medalhistas todos meio que centrados nessa obrigação de servir à corte o que é interessante e contraditório nesse processo é que a monarquia portuguesa se transferiu para o Brasil justamente fugindo das forças napoleônicas e terminou homens da era napoleônica artistas da era napoleônica servindo a afirmação do estado monárquico no Brasil após um longo período de incertezas os artistas foram finalmente amparados pelo governo de Dom João VI mas tiveram de enfrentar os contrastes da dura realidade brasileira resultante de séculos de isolamento exploração e atraso a escassez de recursos financeiros e materiais e a incipiente atividade cultural de uma população predominantemente analfabeta revelaram o pouco apreço da sociedade aos bens e aos costumes louváveis da civilização eles vêm fazer a arte no Brasil formar artistas construir a iconografia brasileira mas tem por trás disso uma missão política a missão deles era exaltar glorificar a monarquia organizar as festas as aparições públicas do rei construir um ambiente artístico de corte e portanto de afirmação da presença do estado no mundo dos trópicos eventualmente imagens que também poderiam ser usadas para divulgar a imagem do império no exterior mas era sobretudo para constituir a imagem do regime da ordem social organizada a partir da afirmação do estado nacional as custas do erário inspirados na moda francesa o estado português investiu pesado na construção de imagens edificantes do regime como a pompa dos retratos e gravuras da família real e seus súditos em meio em meio em meio a intrigas políticas e a precária atividade acadêmica Debré e outros artistas ministravam aulas particulares e atendiam a encomendas e demandas do rei e sua corte na criação dos adereços e alegorias das cerimônias oficiais que marcaram o período nos arcos do triunfo feitos de papel e tinta e ornamentos espalhados pelo trajeto da corte pelas ruas da capital no apoteótico desembarque da princesa Leopoldina no porto do Rio de Janeiro em 1817 na representação dos rituais de aclamação de Dom João VI em 1818 na organização e registro das solenidades épicas de aclamação em praça pública e a coroação de Dom Pedro I como Imperador do Brasil mas os portugueses também eram sensíveis ao lado mais moderno mais evoluído que a história estava tomando engajado na campanha de resgate do prestígio do Estado português o arquiteto Grandjean de Montigny implementou algumas melhorias urbanas na insalubre capital do Império e elaborou planos para a construção de edifícios públicos como a sede da Academia de Belas Artes e do Palácio do Comércio eles estavam interessados em ter no Brasil quer dizer fazer do Rio de Janeiro uma cidade com um espaço de vida público que fosse um espaço moderno em termos estéticos eles fazem parte das gerações neoclássicas que vem depois do barroco do rococó os viajantes fazem uma grande ruptura com a arte barroca que era a arte do clero e pronto que era praticamente o que acontecia no Brasil as referências clássicas das artes da arquitetura por exemplo a escultura grega os pórticos as colunatas no imaginário ocidental são a referência fundamental de que a civilização existe então fazer uma colunata que constituía um edifício com um belo frontão clássico significava dizer que a civilização se afirmava aqui nos trópicos eles estavam fazendo com a imagem da sociedade o que a política estava fazendo com os costumes botar uma ordem trazer uma certa moralidade em certa medida a presença deles no meio da corte portuguesa foi questionada e também criticada e eles sofreram concorrência de artistas portugueses aqueles que investiram na construção de um projeto artístico no Brasil terminaram também sendo marcados por muitas frustrações o próprio projeto da escola real de artes e ofícios nunca foi uma realidade completa então o projeto inicial da academia era esse e realmente as coisas foram muito lentas demorou 10 anos o lebreton já tinha morrido mesmo depois na fase da academia imperial das belas artes esse projeto nunca se realizou plenamente afastado das intrigas políticas e desgastado com seus colegas nos assuntos da academia o pintor Nicolato Antoné tratou de se dedicar ao ofício de registrar a geografia e a luz da paisagem do lugar que o abrigou até seu retorno à França em 1821 Nicolato que era o patriarca do Estoné ele era o pintor mais importante do ponto de vista do prestígio desse grupo de artistas um gênero muito tradicional é um tipo de pintura que é a chamada paisagem histórica geralmente ele gostava muito de subir os morros ter uma visão panorâmica observa o Rio de Janeiro a topografia as ruas a paisagem urbana do Rio as diferentes atmosferas dos bairros diferentes do Rio de Janeiro inserem nas ruas cenas muito significativas os escravos que passam pela rua o cortejo do rei saindo da quinta da Boa Vista os personagens da corte nessas paisagens e tem dois fios que se tornam artistas importantes pintores importantes um deles vai ser vai suceder o Debré na direção da Academia de Belas Artes que é o Félix Félix Toné que foi paisagista também que já pertence mais a essa geração romântica tem uma pintura muito interessante dele que é um desmatamento uma floresta sendo desmatada com árvores enormes virando carvão de um lado é a floresta do outro lado é a mata carbonizada o outro filho dele é o Adriano Toné que acompanhou a expedição Langsdorf a experiência desses artistas nos trópicos resultou num dos mais importantes acervos produzidos sobre a terra brasileira em séculos de história mas um desses artistas em especial acabou se transformando no mais destacado cronista estrangeiro a lançar o seu olhar sobre a paisagem natural e humana de um dos períodos mais marcantes do nosso passado no caso do Debré esse talvez seja aquele artista que ficou mais conhecido popularizado porque ao sair do Brasil depois de muitos anos décadas vivendo aqui ele volta para a Europa e publica as suas memórias do Brasil a sua descrição do Brasil em que ele relata a experiência de vida que ele teve no Brasil o Debré então desenvolve um trabalho em paralelo essas obrigações de pintor da corte e a função dele como professor que também era muito importante que ele formou os primeiros artistas brasileiros na academia não que não houvesse e essa experiência é muito interessante porque além de ter o relato escrito a gente tem ali uma crônica visual do Brasil ele tem essa ideia de fazer um livro com imagens do país do Brasil como se publicava muito chamadas viagens pitorescas os rascunhos dos blocos de notas as pinturas a óleo e as centenas de aquarelas produzidas por Debré durante os 15 anos em que esteve no Brasil inspiraram a produção dos três volumes do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil publicados na França entre os anos de 1834 e 1839 em 1821 ele começa um trabalho hercúleo de publicar esses desenhos na Viagem Pitoresca que ele faz sobre o Brasil ele transfere para a litografia e imprime e esse trabalho é vendido em fascículos o primeiro volume foi dedicado à natureza à variedade da fauna e da flora e aos aspectos físicos e o modo de vida dos povos indígenas brasileiros representou índios representou elementos de história natural muita coisa é de segunda mão se apropriou de outras imagens de outros artistas o segundo volume retrata o teatro das ruas e cenas pitorescas do Rio de Janeiro e dos arredores da capital do Império o terceiro volume o terceiro volume do álbum relata as festas populares e a religiosidade peculiar de uma sociedade que aos olhos do cronista ainda vivia na infância de uma das terra e de uma terra degenerada por séculos de arbitrariedades impostas pelo domínio português Mas uma nação que se regenerava a partir da transferência da corte e da missão civilizadora atribuída aos artistas viajantes que chegaram no Ocidente. A grande contribuição dele, quer dizer, a gente tende a achar que é uma crônica mesmo da urbana do Rio de Janeiro. Variedade de coisas que ele observava nas ruas. E, sobretudo, em mostrar o que era uma sociedade com um enorme número de escravos. A sociedade escravocrata que existia no Rio. E o lado mais interessante, mais rico, é o lado da observação dos costumes populares, dos escravos, no caso. Quase que 100% das vezes são os escravos que viviam nas ruas. A variedade mesmo das culturas dos escravos, da diversidade de origem desses escravos. De forma muito marcante, os chamados negros de ganho. Que deviam sair para as ruas para ganhar dinheiro com coisas mais variadas e trazer de volta essa renda para os seus proprietários. Então tem imagens, por exemplo, de vendedores de café. Escravos que eram obrigados a usar máscaras, mordaças, punições. Tomar pancada na mão, por exemplo. E que mostram uma relação ambígua. Tanto de opressão e de crueldade, quanto também um espaço de circulação que os escravos possuíam. Essa ambiguidade. O espaço que os escravos ocupavam, podiam ocupar. Relativo à liberdade que eles tinham dentro daquela sociedade. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma curiosidade e uma abertura muito grande. Essa capacidade de observação das ruas. Do que ele via nas ruas. E também um pouco na maneira de dramatizar os contrastes. E aquelas imagens, por exemplo, de um alto funcionário chegando no palácio. Com todo vestido a caráter e tal. E a escrava atrás carregando os acessórios dele. Todos os símbolos de autoridade. Ele tenta mostrar o cotidiano da vida naquela sociedade. Então ele mostra os interiores das casas. A pobreza do mobiliário. Como as pessoas sentavam no chão. As senhoras, muitas vezes tinham as suas esteiras. A diferença é que elas tinham as esteiras. Sentavam ali com uma mucama abanando. Com uma mucama servindo comida. Mas mostra, por exemplo, a pobreza dos interiores. Mesmo dos senhores. Mostra, por exemplo, como a família ia igreja. É uma situação prosaica, cotidiana. De uma família saindo pela cidade. Mas que termina sendo a tradução da hierarquia social que marcava aquela sociedade. Portugal, quer dizer, não era um país central na Europa. Era uma corte já periférica na Europa. Então a visão dos franceses é claro que vai ser irônica. Explora o exotismo. Então é aquilo que não existe na Europa. Tem uma ironia ali que é feita para o público francês. Para o público das metrópoles europeias. Certamente a escravidão fazia parte do pitoresco que eles queriam mostrar de volta na Europa. Quer dizer, onde não havia mais escravidão. Então essa vida em que os escravos faziam parte do dia a dia foi muito bem documentada, sobretudo pelo Debré. Por mais que eles tenham construído imagens como as famosas do Debré, que permitem a gente denunciar a crueldade da civilização escravocrata, eles terminaram tendo escravos aqui. É famoso, por exemplo, o quadro do Toné, em que aparece um pintor com seu cavalete no meio, ao ar livre, no meio da mata, pintando, mas ao lado o escravo guardando o seu senhor, que no caso era um pintor. Naquelas cenas em que os escravos carregam as cadeirinhas ou na rede os seus senhores, até hoje essas imagens são muito usadas para se denunciar o que era a escravidão. Hoje essas imagens terminam tendo um outro uso, que é de denúncia das próprias contradições da nossa sociedade, às vezes vigentes ainda no tempo de hoje. Os relatos tiveram a função inicial de revelar o Brasil para a Europa. Culta, obviamente, não era para o povo europeu que não sabia nem ler. Então, para as elites europeias. Só que esses relatos hoje em dia têm uma função muito mais importante, passada a atualidade deles, que é revelar o nosso passado para nós mesmos brasileiros. No fundo, eu acho que todos nós, de algum modo, continuamos vivendo dessa iconografia. Essas imagens que eram feitas para fascinar os europeus, fascinam, na verdade, os brasileiros por nos revelar antigos, digamos assim, ou como nós éramos antigamente. Em grande medida, apesar de ela ter sido feita por estrangeiros e, em geral, por viajantes, e não homens da terra ou nativos, na ausência de outras imagens que poderiam se caracterizar como nativas, essas imagens se tornaram a nossa autorrepresentação. Nos antigos rincões da mata virgem foi um sêmen plantado com meu nome, e a raiz de tão dura ninguém come, porque nela plantei a minha origem. Tantos povos se cruzam nessa terra que o mais puro padrão é o bestiço, deixa o mundo rodar que tá é nisso, e a roleta dos genes nunca erra. Nasci planto, galego e pede serra, e por isso eu jamais estranharei. Senta mesmo com olhos de nissei, cantador com swing caribenho, como posso saber de onde eu venho, se há semente profunda eu não toquei? Como posso pensar ser brasileiro e enxergar minha própria diferença? Se olhando ao redor vejo a imensa semelhança ligando o mundo inteiro. Como posso saber quem vem primeiro, se o começo eu jamais alcançarei? Tantos povos no mundo e eu não sei qual a força que move o meu engenho, como posso saber de onde eu venho, se há semente profunda eu não toquei? E eu só sei o que fazer essa situação, meu pé semente profunda eu não toquei, meu pé não fiz o chão. E eu só sei o que fazer essa situação,